Hora de cheiro da casa por aqui e hoje eu vou apresentar para vocês mais um umidificador de ar. Gente, olhem como eles são bonitos, além de melhorarem a qualidade do ar que nós respiramos em casa, eles são decorativos e esse aqui tem um diferencial dos outros, ele possui controle remoto e ele tem luzes coloridas de LED, então é um produto lindo e se ele for usado com os óleos essenciais da cheiro da casa, o benefício é melhor ainda, porque os óleos essenciais da cheiro da casa, eles possuem florais de bar na sua composição, então eles além de perfumar a casa, eles tratam da nossa saúde e da nossa qualidade de vida, não é? O umidificador diário, ele é perfeito para tratar renites, sinusites, entre outros inúmeros benefícios. A cheiro da casa, além desses produtos, possui produtos incríveis para perfumar e tratar a nossa casa, como eu falei, todos eles de altíssima qualidade, afinal são tantos anos de mercado e você pode conhecer melhor os produtos entrando no site da cheiro da casa ou então indo presencialmente na loja da cheiro da casa, que fica ali pertinho do Bourbon Country.